Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Plano de Jogo Espaço de Esporte na programação da TVE, uma saudação especial a todo o estado do Rio Grande do Sul que nos acompanha a partir deste momento. E você vai conferir no programa de hoje. Estádio Beira Rio vai receber final do estadual de futebol americano. Escola de Vela forma há 40 anos os velejadores do futuro. No estúdio, vamos falar com Ricardo Vieira, gerente de eventos da Secretaria de Esportes de Porto Alegre. E tem novidade no esporte. No próximo dia 18 de junho, o Esporte Clube Internacional e a Federação Gaúcha de Futebol Americano realizam no Beira Rio, atenção, no Beira Rio, a grande final do Campeonato Gaúcho. É inédito, veja. O Inter começa a pintar uma nova história e não tem nada a ver com o futebol convencional. Dessa vez, a inspiração vem lá da terrinha do Tio Sam. Com a final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, marcada para ocorrer no Beira Rio e anunciada ontem em coletiva de imprensa, o Internacional dá um empurrãozinho importante para a consolidação do esporte que mais cresce no país. Este é apenas o primeiro passo de uma série de grandes eventos que a gente quer perpetuar e tornar calendário obrigatório no Estado. Então, isso vai trazer uma repercussão muito grande e já está acontecendo dentro dos dez times filiados da Federação. A promessa do clube é de que o Gigante Ball seja realizado com os mesmos conceitos do campeonato original, o Super Bowl, que marca a grande final da Liga Norte-Americana. A expectativa é que a final do campeonato supere a marca dos 14 mil torcedores, registrada na final da Superliga Centro-Sul, em Cuiabá, em 2015. Os ingressos serão vendidos ao preço de R$ 40. Entradas com valor mais acessível, de R$ 30, já podem ser adquiridas pelo site giganteball.internacional.com.br Muito legal, baita iniciativa do Inter e da Federação de Futebol Americano aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Há 40 anos, a escola de vela minuano forma os velejadores do futuro. Além de vela, a escola de veleiro, do veleiros do sul, ensina a criançada noções de cidadania, organização, trabalho em equipe. Quer saber mais? Então veja. Velejar, quem não quer essa vida boa? Só que não, né? Pra chegar aqui, tem que dar duro. A movimentação começa bem antes, em terra firme. Os atletas já sabem o que fazer e eles vão se aquecendo assim. Falta pegar a vela para encaixar no barco da classe optimista de tamanho e peso ideais para crianças. A Bárbara não vai para a água sem garantir a própria segurança. Essa daqui é a bolina, a que faz que a gente não fique andando de lado quando a gente estiver velejando. O leme é a direção do barco. O cabo amarelo ali é o cabo de reboque, que a gente usa para, quando a gente estiver sem vento, ou com muito vento, a gente teria por causa do professor. E esse cabo aqui, a escota, a gente usa para controlar a vela. Cada um cuida para que o seu barco esteja em condições de navegar. E todo esse esforço tem a grande recompensa. Depois de tanto esforço para montar e carregar os barcos, chegou a hora que eles mais gostam, que é aproveitar o lago Guaíba e velejar. Quando a gente tem que voltar, às vezes a gente fica triste, porque a velejada estava sendo muito boa. O Henrique já tem aquele sentimento de navegador. É, conduzindo o barquinho, que os atletas aprendem muito mais do que o vento certo para pegar velocidade e fazer manobras. A vela é um esporte bem legal para crianças. Eles desenvolvem bastante a proatividade, a concentração. Eles têm bastante trabalho, tanto em equipe quanto individualmente. Questão de responsabilidade também. As aulas, incluindo barco e equipamento, podem ter o mesmo custo de uma escolinha de futebol ou de balé. Mauro, que coordena uma dessas escolas, aposta na formação de atletas olímpicos. E a gente vai começar a apostar forte nisso a partir de agora, com esse fortalecimento da escola, dessa formação dos meninos, dessa base. Futuramente, teremos bastantes velejadores aí. Grande Mauro Ferreira, esse conhece tudo de vela. O ex-jogador Choco, hoje treinador, esteve em livramento para atualizar técnicos e dirigentes sobre o futsal moderno. A reportagem que você acompanha agora é da nossa parceira TV Cidade 10. Veja. A realização de um curso de treinadores de futsal foi o que trouxe a Santana do Livramento, um dos grandes jogadores de futsal do Brasil. Carlos Roberto da Silva, o Choco, 44 anos, ainda hoje é uma referência às novas gerações. Ele trocou os gols pela planilha. E é assim que Choco continua trilhando a sua trajetória nas quadras de futsal. Treinando a equipe da SAF de Santa Cruz, Choco ainda se adapta à nova função. Ainda está sendo difícil. Às vezes a gente se encontra com situações e a gente pensa que ainda é jogador, mas hoje não. A gente tem que pensar mais do que quando a gente jogava. Campeão mundial pela seleção brasileira, craque da CBF, além de atuações em clubes da Espanha e Rússia, o ex-pivô avalia o atual nível do futsal. Nível muito forte. Eu acredito que o futebol gaúcho sempre foi um celeiro de craques e hoje está melhor ainda. Então a gente cada vez mais tem que estar aprendendo para poder passar para eles o melhor, para que possa desenvolver dentro da quadra. Grande Choco jogava muito. Um abraço ao pessoal lá de Livramento da TV Cidade 10 Web, grande parceira da nossa TVE. Nós vamos a um breve, brevíssimo intervalo e na volta vamos saber das opções do esporte, sabe aonde? Aqui na nossa querida Porto Alegre. Já voltamos. No plano de jogo recebemos Ricardo Vieira, gerente de eventos da Secretaria... Perdão, da Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre. Ricardo, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no plano de jogo. Boa tarde, Farid, prazer é todo nosso, agradecer o espaço, divulgação do nosso trabalho. TVE, TV de todos os esportes. Ricardo, deixa eu te perguntar, hoje é o último dia para inscrição no campeonato de handball. Isso, na verdade a gente tem período de inscrições do campeonato municipal de handball, que é um evento que já acontece há 13 anos e hoje é o último dia. Então, se nosso público que está assistindo, se alguém estiver interessado em participar, pode acessar o nosso site lá, procurar na modalidade, tem a ficha de inscrição e nos envia o e-mail com o número de atletas lá. Qual é o site que... É o www.portoalegre.gov.rs Ah, o site da prefeitura. Da prefeitura, barra SME. Secretaria Municipal de Esportes. Sem dúvida nenhuma. O handball, o campeonato começa quando? O campeonato está previsto para iniciar dia 23 de abril. Ah, já? Os jogos, na realidade a gente encerra as inscrições hoje, Congresso Técnico semana que vem, dia 12, e a partir do dia 23 a gente inicia os jogos. O que vocês esperam de inscritos? O ano passado a gente trabalhou com um número de oito equipes, masculino e seis feminino. Lembrando que além das equipes de Porto Alegre, também a gente tem vários participantes da região metropolitana. O que é importante é salutar. Para nós, o nosso público sempre interessa, tem um intercâmbio forte. Sim. Agora, além do handball, também tem competições que a Secretaria Municipal do Esporte trata, por exemplo, como a questão da bocha, do vôlei. Sim. A bocha é um grande campeonato que a gente realiza todo ano, já está na sua 25ª edição. Esse ano está fazendo 25 anos do Campeonato Municipal de Bocha. A bocha é um dos esportes mais praticados no Rio Grande do Sul. O pessoal, às vezes, não identifica muito porque ele fica meio fechadinho lá o pessoal jogando. Mas, na prática, o ano passado, a gente teve 1.400 jogos durante o ano todo, de abril a novembro. E movimentou em torno de 800 pessoas durante esse prazo, esse período. Sempre jogos aos finais de semana, sábado, quarta-feira. Tem os grupos de terceira idade que jogam também e é bem competitivo. E os jogos abertos? Os jogos abertos, daí, é um outro segmento. Entra mais no enfoque do esporte educacional, né? Então, a gente pega categorias de base. A gente trabalha desde o sub-11 lá, com algum formato de festival. Uma coisa mais participativa. E aí, vem avançando. Tem o sub-13, que é o mirim, que daí já é um nível técnico um pouquinho melhor. Sub-15 e, por fim, sub-17. A gente está vendo, Ricardo, as praças de Porto Alegre com a prática muito grande de esportes. Isso é extremamente saudável. A praça da Incol, que hoje tem o... O beat tênis, o futebol, o vôlei de praia. Enfim, uma série de esportes. O próprio Marinha do Brasil, que recebeu no campo o gramado que era do suplementar do Estádio Olímpico. Como é que está funcionando essa questão que envolve as praças de Porto Alegre e a prática do esporte, que cada vez é maior para a parte das pessoas? Tem que ser uma simples e saudável caminhada. É, na realidade, a gente idealiza isso, né? Que a saúde enfoque na promoção e não no cuidado depois que a pessoa está doente, né? Então, atividade física, na nossa forma de trabalhar, tem essa preocupação. Então, para nós, é com muita satisfação que a gente observa esse movimento em praça. As corridas de rua estão muito fortes, eventos de ciclismo, o pessoal pedalando bastante. Então, tudo isso... A gente sabe que o poder público não vai dar conta de tudo, mas instigar esse movimento, isso é importante. E essa é uma das funções nossas lá na Secretaria de Esportes. Sem dúvida. Ricardo Vieira, gerente de eventos da Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre, muito obrigado pela tua presença aqui no Plano de Jogo e conta sempre com a gente. Eu agradeço e ressalto a importância desse canal aqui para a gente poder comunicar com a sociedade. Nós que te agradecemos. Hoje à noite, o Caxias do Sul Basquete enfrenta o Brasília na Capital Federal. A série de playoffs está empatada em 1x1. Quem vencer mais dois jogos garante vaga. Ah, você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet, gente. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela, já está, deveria estar, não está, mas daqui a pouco estará. Mas você sabe, põe lá no YouTube TVE Rio Grande do Sul, você vai achar o canal da TVE no YouTube. Está aí na tela para você, muito bom, pessoal. E às 9 da noite tem a reprise do nosso programa. Um ótimo final de semana a todos. E não esqueça que amanhã a gente tem compromisso, a gente tem encontro. 2 da tarde tem o TVE Esportes. Um ótimo final de semana para vocês e até amanhã às 2 da tarde. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho